Kixeramobin News, onde as notícias chegam em tempo real. Moradores de Kixeramobin se deparam com uma grande quantidade de besouros em um comércio do bairro Maravilha nesse fim de semana. Em um vídeo moradores mostram insetos sendo recolhidos com uma pá em um barzinho localizado no gancho e colocados em um saco plástico. Segundo o policial militar Claudimar Cruz, gera dor forte quando morto e foi encontrado em casa de outros residentes da cidade. Assista o vídeo e inscreva-se em nosso canal Kixeramobin News. E aí ó, fazer uma paçoquinha aqui Junho, paçoquinha boa. Toninho, vem aqui no bairro do Gã, conhecido como Toninho aqui ó, fazendo uma paçoquinha mais tarde, é show.